E eu quero te dizer que a pandemia continua. Nos números divulgados no boletim agora à tarde pela Secretaria Estadual de Saúde, mais 578 novos casos foram confirmados, com mais 8 mortes, sendo 7 de ontem para hoje. Agora já são 167.062 contaminados e 3.680 paraibanos que perderam a vida por causa da Covid-19.